Na cola da bandidagem, Márcio Adriano e Benício Garbazda acompanham a operação da Polícia Militar no Recanto das Emas. Aqui ó! Tela! Primeira abordagem da Polícia Militar, homens do 27º Batalhão, suspeitaram aí dos indivíduos que estavam neste local, aqui na 406, resolveram fazer a abordagem. A gente vai acompanhando esse trabalho, cinco suspeitos, os policiais vão procedendo à revista, à procura de drogas, armas, e a gente vai acompanhando tudo. O policial com a lanterna na mão, observando também o chão, este terreno, trabalho minucioso da polícia. Por aqui nada foi encontrado, os suspeitos foram liberados e a gente continua acompanhando essa equipe do 27º Batalhão, aqui pelas ruas do Recanto das Emas. É uma revista completa, até mesmo na lixeira os policiais observam, já que os criminosos, traficantes, costumam esconder as drogas ou qualquer outra coisa ilegal nos locais mais improváveis. Olha só, mais uma abordagem da Polícia Militar, os policiais viraram aqui nesta esquina em alta velocidade, os dois suspeitos já vão sendo conduzidos ali para que os PMs possam realizar a revista. O policial procede à revista, os outros dois colegas ali, observando também o chão, o local. Caso nada seja encontrado, os dois suspeitos serão liberados. E durante o patrulhamento, os policiais conseguiram prender um suspeito de furtar alguns aparelhos eletroeletrônicos de uma residência. O suspeito já está aqui na viatura 2879, foi trazido aqui para a 27ª Delegacia de Polícia para prestar os esclarecimentos ao delegado de plantão. Já aqui com os policiais, os produtos que foram recuperados, ali uma CPU de um computador, logo aqui à direita uma televisão, um aparelho de televisão. E tem mais coisa, outros materiais que foram recuperados pela Polícia Militar. Os policiais receberam essa informação de um furto numa residência e logo atenderam a ocorrência. Vou começar com o subtenente Carlos Roberto. Vocês tiveram que vasculhar um matagal, né, para recuperar esse material. Como é que foi essa ocorrência? Realmente, nós tivemos que fazer uma varredura minuciosa na região do Cerrado lá. Mas só foi possível com a colaboração da comunidade de um modo geral, que passaram a nos nutrir de informações que nos permitiu chegar até o autor do furto. E também a recuperação dos bens aí da senhora, que estava desesperada aí por ter o produto do seu trabalho subtraído assim de forma abrupta aí da sua residência.